Tinelli, tô aqui na da mama Tinelli, cê viu aí no grupo mobilidade urbana? A Globo tá quebrando hein Tinelli, e eu não assisto mais Faustão, tô fora, sou obrigado a assistir a Globo News, pra ver aonde ele tá pegando com o presidente, pra me defender o presidente Jair Messias Bolsonaro, né Tinelli? E é isso aí bicho, quando eu avançar siga-me, quando eu morrer, viga-me, seu recuar mate, né Tinelli? Falou, soldado Catelã 63, ad sumulus, comandante Bolsonaro 17, estamos a posto.